Fala aí galera, beleza? Estou aqui no Line of Saiget novamente para jogar mais uma partida para vocês, só que agora eu vou jogar de domínio, que seria a mesma coisa que dominação do Call of Duty, né? É o mesmo estilo de coisa, a gente vai dominar uma base, sei lá como que funciona, não faço a mínima ideia, vamos ver como que funciona, eu não sei se é bom jogar de sniper, vai ser o primeiro contato com esse modo, e provavelmente eu vou ser massacrado aqui, porque é mapas diferentes, eu acho, não sei. A gente pode escolher outros mapas, então vamos escolher esse mapa aqui, que eu não joguei nesse mapa ainda não. Todo mundo escolheu esse mapa, vamos ver como que funciona esse modo agora. Caçador de sapos, o nome do mapa. Vamos dar uma conferida nesse mapa aqui, que pelo jeito é foda para kawaii, cara. Modo domínio, controle as zonas para conseguir mais pontos, ou seja, a gente tem que estar controlando nossos objetivos. O mapa está sendo renderizado, renderizou o mapa. Joga de sniper mesmo, que eu sou um cabra da sniper, cabra da peste, né? Então vamos lá, temos nossos poderes aqui, vitórias em 5 eliminações para a nossa, vamos capturar a zona. Vamos para a primeira aqui, que está mais perto, junto com esse irmãozão aqui, o cara que eu não faço a mínima ideia do nome. Não sei se ali dá para sair, dá para sair? Legal aqui, vamos ver aqui. Ó, já tem cara soltando grenade ali, eita porra, tem cara soltando poder, poder de parada. Bom, como eu não conheço o mapa, vamos correr atrás desses caras, pelo jeito eles já jogaram isso aqui, né? Eu não joguei ainda. Ah, os caras estão neutralizando a bagaça da outra base C lá. A gente pode estar usando o nosso poder de parada lá. Ó, tem um cara aqui em cima, aqui ó. Oxe, eu taquei a granada ali, a granada voou lá. Foda, os caras estão dominando a outra base lá da... Da burega, ó. Por que não captura isso aqui ainda? Ah, capturou, tá, tá, porra. Disfarça, mano, eu sou grego. Caralho, mano, aí fica complicado. Como que eu vou matar alguém aqui? O time mata tudo, mano. Ah, porra. Hum, tem saída aqui? Achei que tinha saída. Ah, mano, o papa não. Ah, o cara acabou de spawnar, velho. Acertei o tiro. Que mancada. Ó o cara ali. Ah, mano. Quando o cara tá no spawn, fica desse jeito aí. Não dá pra acertar tiro nele. Nossa, meu poder vai tirar HP meu. Caralho, agora que eu percebi. Ah, esse mapa aqui parece que tá puxando mais do processador e mais da placa de vídeo aqui, pelo jeito. Aí, ó. Aí, ó. Headshot lá, vambora. Já tinha visto a cabeça daquele cara lá, porque eu sabia que ele estava lá, porque ele estava lá já. Aí, double kill. Esse cara tá catando aqui, ó. Eita, que errado. Esse aqui é outro poder, tá, galera? Ó o cara aqui, mano. Ó o cara aqui, mano. Revanche. Isso aí foi a V de vengança. Aí, eu morro pelas costas. Puta que pariu, velho. Mano, meu Deus do céu, velho. Nesse jogo aqui, eu só morro pelas costas, velho. A maioria das vezes, eu morri pelas costas. Eu não sei porquê, mas a maioria das vezes, eu morri pelas costas. Ih, pareceu outro ali, mano. Recubra, recarregando. Da hora essa vozinha da mulher aqui. Eu gostei da voz dela. Tem um cara de sniper lá, ó. O recuo da arma aqui é bom. Gostei. Sobe, mas pra mim não tem tanta diferença, não. Olha, fiquei com dois de HP, praticamente. Vazar aqui, que ali não dá pra rushar. Tem bastante cara. Um mapa bem ambientado e tal. Tô jogando a 60 frames, beleza? Ih, fudeu. Surveu outro cara lá, mano. Na hora que a gente tira o scope, aparece cara, velho. Meu Deus do céu. Como que pode ir só um cara ali? Morreu. Aqui sempre tá saindo cara, pelo jeito. Pelo que eu percebi. Ah, eu tenho granada, é verdade. Esqueci desse detalhe. Subir aqui? Não dá pra subir. Dá pra ver aqui por baixo? Não sei. Esse cara tá rushando aqui, ó. Nossa, meu Deus do céu. Quanto cara, velho. Você é louco, mano. Na hora que eu vi, já era. Não tinha nem como, mano. Olha, nas costas, pinada. Pinada nas costas. Ué, por que eu não consigo tacar granada? Aê, kill de granada, mano. Esse cara tá jogando de P90. Que foda. Nem sei se eu tenho P90 desbloqueado. Bom, arma tem scope pra usar, beleza? Então vamos usar o scope aqui. Tem um monte de cara aqui, ó. Double kill lá. Acertei um cara que tava... Aí, multi kill. Outro cara ali. Ultra kill. Ih, não quer atirar, mano. Eita, porra. Nossa, não queria atirar, mano. Ih, parece que eu descobri um bug aqui já. Não queria atirar, velho. Depois que eu recarreguei, eu sentei o dedo ali. Não queria atirar, mano. Não tava atirando. Será que eu mato alguém na granada aí? Ah, o cara que eu mato na granada, o cara pegou. O time tá ganhando. Isso aí, time. Vamos, vamos, vamos lá. Vamos lá, time. Vamos ganhar essa parada aqui. Que ali sempre tem cara. Nossa, eu sou melhor... Não, na moral. Eu sou bem melhor de sniper, cara. Não é possível isso. Eu sou muito ruim de rifle. Sempre tem cara aqui, é. De rifle eu sou muito ruim, mano. Na moral. Ela não abre scope, mano. E não mira. Caralho. Depois que você recarrega, não atira, velho. Ele... Tem um cara ali. Opa, multi-kill. Boa, 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 cara. Boa. Ah, não, não, não. Puta aqui. Quase que eu morro, mano. Meu Deus. Por pouco eu não morro, velho. Tem... Eu tenho o poder de teleportar aqui, ó. Só que eu tô... Como eu tô sem HP, eu não vou usar. Eu posso me teleportar. Fantástico, mano. Uma boa, cara. Tô... Tô jogando bem. Quanto que eu tô? 15 barra 8. Tá ótimo o KD, mano. Nossa, é... Perfeito isso aqui. KD quase de 2, né? Quase 2.0. Mas um kill eu fico 2.0. Aí, 2.0. Tem que ter uma granada lá. Aí, double kill. Tem mais cara. Aí, mano. Olha só que beleza, mano. Esse jogo é muito foda, cara. Na moral. É uma delícia. Tá jogando em L10 da minha mãe, isso aí. É uma delícia esse jogo. Na moral, cara. Eu tô apaixonado por isso aqui, velho. O modo é muito foda. Os modos... Da hora, mano. O modo do... Ah, na trocação de perto eu não consigo, não. Penogenta, mano. Ele tá de penogenta. Penogenta nesse jogo. É que dá hora pra caralho jogar com ela, mano. Ah. Eu falo... Ou eu presto atenção no que eu falo, Ou eu presto atenção no jogo, mano. Tem um cara lá naquela casa, lá. Ah, o cara da... Não, não, mano. O cara da minha cadeia tá estragando. Não pode não. Para com isso. Porque estragando a minha cadeia, cara. Eu vou chorar, hein. Eu vou chorar. Esse cara tá ali, ó. O poder vai demorar pra caralho pra recarregar. Caralho, nós acertei um tiro no maluco, velho. Meu Deus. Como que eu tô ruim? Você vê como eu sou ruim de rifle, né? O cara tá dominando ali, ó. Assistência. Aqui o assistência. Quando você tá parado, o recuo da arma não sobe muito, não. Mas quando você tá parado, né? Aí já é outra história. No caso, eu tô... Como eu tô... Ah, nerfou no cara do time aqui. Achei que ia chegar lá, mas não chegou, não. Ia seis mil pontos, mano. Puta que pariu. Esse cara colocou seis mil tickets. Cusão. Tinha um cara ali, mano. Tem granada? Eu não tenho granada. Eita, porra. Os caras aqui, mano. Eita, porra. Respondeu um atrás dos malucos. Eu morri daí. Granada de luz. Nossa, mano. O P90 é foda, velho. Na moral. Você tem uma arma com bastante bala. Um recuo mais ou menos nesse jogo, tá ligado? E morre, cara. Porque você tinha que morrer mesmo. Ó, o cara voa granada lá. Vai sair cara de lá, mano. Vai sair cara. Boa, time. Parabéns. Dominations. Base dos caras. Dominations. Tem ninguém lá, cara. Pode ruxar. Ruxa e puff. O louco, bicho. Não matou, não. Passou batido por ele. Tem um cara ali atrás daquela tendinha. Olha lá. Morreu. Apareça. 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 Atiro pelas folhas, né? É que vara rocha, tá ligado? Aí meu time ganhou. Meu time ganhou, mano. Que coisa mais bonita. MVP da Ducas. Olha o nome do cara. Ducas. MVP. Ele foi MVP da parteira. Tá ligado? Line of Sight, mano. Esse jogo tá prometendo. Né? Né? Na sequência de iluminação foi oito. Foi do cara lá. Placar. Vamos ver. Eu fiquei 21 barra 15. Tá ótimo. Do jeito que ficou. Né? Tá ótimo. Jogando de AK. Eu queria jogar de Sniper. De Sniper seria impossível estar jogando aqui. Porque eu não conheço o mapa, né? Mas é isso aí. Ganhamos. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreve no canal. Valeu. Falou. E até o próximo vídeo. É nóis. E até o próximo vídeo.